Eu estou feliz, sempre sorrindo, e é verdade, graças a Deus, o torcedor do Náutico não tem motivo nenhum pra estar sorrindo, muito pelo contrário, tapê da vida, o Náutico é o lanterna da Série B, pra muita gente já virtualmente rebaixado, e vai hoje estrear o seu quinto treinador, quinto treinador nesta Série B. O Dado Cavalcante chega pra substituir ao Elano, que foi demitido depois da última rodada. O Náutico chegou ontem, está neste momento na concentração no Hotel Mercury, e o Dado Cavalcante fala na turma do bate-bola sobre a sua estreia e o que ele pensa do Cruzeiro pro jogo desta noite na Arena Independência. Dado? O confronto, confronto é um confronto pesado, né? O Cruzeiro, ele tem uma vantagem, uma superioridade em cima dos adversários da Série B, em todos os aspectos, né? Defensivo, ofensivo, mandante, visitante, e não tem no seu elenco, no seu grupo de jogadores, um destaque, né? Eu interpreto que o Cruzeiro, o destaque é a coletividade, um time que joga muito intenso, que tem um modelo muito específico, principalmente de pressão na retomada da posse da bola. É um jogo que, geralmente, o Cruzeiro coloca o seu adversário nas cordas, né? Leva o seu adversário pra trás e, na pressão, acaba instruindo as suas vitórias. Porém, também é um time que sabe explorar muito bem a velocidade dos seus jogadores, né? Um time muito rápido. A minha ideia central do jogo é diminuir os espaços do Cruzeiro. Existem duas possibilidades de diminuir os espaços do Cruzeiro, né? Ou diminuir na frente, pressionando alto, ou diminuir atrás, marcando baixo. Então, meu pensamento é de fazer um jogo com esses extremos, né? Com variações e, às vezes, pressão, às vezes, baixar a guarda e procurar, principalmente, um equilíbrio coletivo, onde a nossa equipe possa também jogar, com todos participando do jogo, efetivamente, e que todos também participem da marcação. Aí está o novo técnico do Náutico, Dado Cavalcante, que fará sua estreia esta noite, diante do Cruzeiro.